não aguento mais não, ele tenta pular em cima da cama ela não cansa, ela não cansa cansou papai? tá suado bebê cansou? cansou não? isso vai machucar, eu falei pra você tirar essa caixa daí o que você colocou essa caixa aí pra quê? papai vai dormir vamos dormir papai? quero não, vou voar então dá beijo, dá beijo que delícia te amo acorda, acorda acordei meu amor, acordei eu vou pular pula